Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousado em mim Vou chamar a música Por à prova a minha voz Uma prova só para nós Esta noite vou viver licor Como um filtro redentor De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música A música Dio aqui do vento Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música A música Mudando os meus temas Esta noite de assassinas Abraçar-te apenas É chamar a música Esta noite Não quero a TV Nem a folha do jornal Banal que ninguém lê Vou chamar a música Vou chamar a música Na música Encontrar a música Encontrar a música Encontrar a música Música, música, usa todos os meus temas Nesta noite de azucenas Abraçar-te apenas É chamar o mundo Música Aplausos